Passada super quarta e vários vídeos já saíram, eu sei, sobre o aumento na taxa de juros, tanto aqui no Brasil, como vocês estão vendo aqui nessa matéria, como também lá nos Estados Unidos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o foco do vídeo de hoje, gente, não é isso, tá? Na verdade, eu quero falar sobre o setor de tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia, eu sei que muitos de vocês também estão ligados nisso e eu acho que a gente teve um crescimento bem grande de empresas de tecnologia na nossa bolsa de valores como um todo. Algumas, eu acho que, enfim, né, estão lá, mas talvez não deveriam estar. Outras, elas são empresas boas, porém estão sendo afetadas por coisas que estão acontecendo no mundo como um todo, mas eu acho que, para quem pensa no longo prazo, é importante entender esse contexto, até mesmo para entender se pode ser, sim, uma oportunidade ou se, pelo menos, vale a pena a gente ficar alerta, aos primeiros sinais de que talvez a situação pode melhorar. E o porquê que eu estou falando isso, né, gente? Bom, vamos lá. Primeiro porque o setor de tecnologia como um todo, ele está caindo aí uma média de 17% nesses últimos 12 meses, tá? Sim, tem empresas que subiram, mas tiveram empresas que caíram bastante, 60%, 70%. E aí, até para a gente ilustrar isso um pouquinho melhor, eu já quero começar até compartilhando esse gráfico aqui com vocês, porque, nele eu trouxe as principais empresas que vocês mais acabam me pedindo, desde Melios, Mosaico, Sim, que a CESU Card System eu trouxe porque eu tenho ela na carteira já tem um certo tempo, né, acho que a primeira vez que eu fiz vídeo aqui lá do canal, que eu comprei ela em si, estava R$ 6, R$ 7, A gente tem, enfim, LocalWeb que eu coloquei ali para critério de comparação. E o que a gente vê aqui? Que de 2020 até ali 2021, as empresas elas foram subindo, elas realmente estavam desempenhando muito bem. Teve um momento ímpar ali da pandemia, principalmente, que impulsionou muitos negócios, LocalWeb, por exemplo, né, entregando soluções para e-commerce e tal, ela foi muito bem, porque basicamente com a questão de isolamento, muitas empresas fechadas e tal, muita gente teve que ir para o online, ela ganhou muito dinheiro. Então muitas empresas conseguiram performar muito bem naquele período, só que, o que aconteceu? Elas começaram a desandar, parece que do ano passado para cá, como eu falei para vocês, algumas caindo 60%, 70%, e muita gente ficou perguntando, poxa Bia, mas o que será que aconteceu, né? Porque, por exemplo, a própria LocalWeb que eu falei para vocês, ela está acumulando aí uma queda nesses últimos 12 meses de praticamente 65%. Quando a gente fala da Amelius, ela também tem uma queda aí de aproximadamente 54%. E são empresas que muitos investidores olharam em determinado momento, que ficaram até muito empolgados porque elas subiram muito rápido, mas agora estão um pouco desanimados. Então a gente vai tentar entender o que acontece com esse setor de tecnologia e que sim, claro, tem a ver com a taxa de juros, principalmente quando a gente fala aqui do Brasil. Então várias coisas aconteceram nesses últimos dois anos, desde pandemia até coisas estourando em outros lugares do mundo, como o conflito entre Rússia e Ucrânia, e tudo isso impacta, tá? Óbvio, a própria questão do governo também impacta. O que a gente faz com a nossa moeda impacta muito, tanto que quando a gente pega uma inflação de 10,54%, que é o que a gente tem hoje, acumulado nos últimos 12 meses, claro que a gente tem aí alguns problemas na cadeia produtiva. Nós temos estimativas que pioraram para esse ano de 2022, dado inclusive esse conflito contra a Rússia e Ucrânia, mas muito por conta disso, muito parte disso, é também pela desvalorização da nossa moeda. Então assim, é um combo de fatores. Não tem um culpado específico, mas a questão é, a situação ela chegou na que chegou, onde nós temos taxa de juros de dois dígitos, claro que não é de hoje, porque antes a gente já estava a 10,75%, e também uma inflação de dois dígitos. E o que a gente corre o risco de ver neste ano de 2022? Estagflação, onde a gente vê um crescimento praticamente zero, ou a gente simplesmente não cresce, e ao mesmo tempo a gente tem uma inflação relativamente alta que pesa no bolso dos brasileiros. E o que isso tem a ver com o setor de tecnologia, né, Bea? Bom, vamos lá. Quando a gente fala desse aumento na taxa de juros para tentar conter os índices de inflação, para tentar conter os preços e tal, em partes ele pode resolver, em outras, quando você tem falta de algum produto mesmo, por conta de alguma quebra em alguma cadeia produtiva, não tem jeito. Pela falta daquele produto, é muito difícil que a taxa de juros segure mesmo o preço dele. Mas em partes consegue conter, sim, a escalada de preços. Mas, de qualquer maneira, para tentar conter a inflação que a gente está vendo, essa alta na taxa de juros. Uma alta na taxa de juros faz com que investidores olhem todo esse cenário que a gente está vivendo nesse momento e comecem a colocar tudo na balança, do tipo, olha, eu estou no mercado, eu estou tomando risco, mas será que não vale a pena eu começar a olhar para um lado um pouco mais conservador, dando que a gente tem eleição, tem coisa pipocando no mundo inteiro, não sei o que vai acontecer, não sei se a gente vai estar vivo amanhã, né? Então, o que acontece? Muita gente começa a migrar um pouco os seus investimentos, tira um pouco do mercado de renda variável, coloca na renda fixa. E outra coisa que também acontece, mesmo para quem não vai para a renda variável, como é o meu caso, eu não migrei para a renda variável por conta desse aumento na taxa de juros, é, a gente começa a olhar empresas de valor, que são aquelas empresas mais sólidas, geralmente bancos, empresas de energia, ou enfim, que já se provaram ao longo do tempo, e do outro lado a gente tem aquelas empresas de crescimento, que muitas vezes elas envolvem um risco maior, e quando a gente fala de empresa de tecnologia mesmo, elas demandam de um capital massivo, ostensivo, muitas vezes para financiar as suas atividades, algumas empresas fazem várias rodadas de captação de grana mesmo, de investidores para financiar as suas atividades, e aí nesse momento que a gente começa a ver investidores talvez migrando um pouco de empresas de maior risco para empresas um pouco mais seguras, e os próprios investidores de equity, ou que investem diretamente nessas empresas, também começam a ponderar o custo do capital. Será que não é melhor eu colocar meu dinheiro em um lugar mais seguro, onde eu tenho uma rentabilidade X já garantida aí pelos próximos anos, ou será que é melhor eu olhar para essa empresa, que ela está dependendo do meu capital, mas que a gente está vivendo um cenário relativamente conturbado, então tudo isso acaba pesando um pouco, e consequentemente as empresas do setor de tecnologia acabam sofrendo muito mais. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, enfim, de lidar diretamente com equity, ou até mesmo investimentos em startups, mas muitas vezes quando a gente tem esse aumento na taxa de juros, até aquelas ofertas de compra ou de aportes, muitas vezes isso acaba sendo reduzido, porque vários investidores que estão sempre de olho nessas empresas e tal, muitas vezes eles colocam o pé um pouco no freio, justamente por conta dessa taxa de juros e do cenário macro mesmo, que envolve um risco um pouco maior. E cabe ressaltar que isso não acontece só aqui, tá gente? Porque nós vimos isso também acontecer com o mercado lá fora, nos Estados Unidos, só que lá tem um motivo em específico, que eu até acho que, não sei, quem lê as matérias direto lá de fora já deve saber, mas que eu acho que a maioria de vocês talvez vai ficar sabendo nesse vídeo de hoje. Mas eu acho que tem três pontos principais do porquê as coisas também estão sendo afetadas lá fora e principalmente o setor de tecnologia. E eu estava lendo, né, eu realmente concordei com todos esses pontos aqui dessa matéria da CNBC, que ela mostra basicamente o quê? Que lá, né, as empresas do setor de tecnologia também caíram bastante, tá gente? Tanto quanto aqui, principalmente, né, da metade do ano passado pra cá. Mas o que que acontece? Do ano passado pra cá, nós tivemos aí os CEOs das principais empresas, Apple, Amazon, a própria Tesla e tal, vendendo parte das suas ações. Então aqui, mais de 69 bilhões em valor, né, das suas ações sendo vendidas no mercado. E tudo isso por três principais motivos, tá? Eu acho que o primeiro, e que inclusive a gente até poderia trazer isso um pouco pra nossa realidade aqui na Bolsa do Brasil, Valoration, né? Cara, a gente viu muita empresa simplesmente explodir, não somente lá fora aqui também, mas o que que acontece? Valoration fica esticado. E aí, ao ponto de os próprios CEOs, um Elon Musk da vida, olhar pras suas ações e pensar, olha, acho que a coisa ficou esticada, acho que vou vender um pedaço das minhas ações. Jeff Bezos, mesma coisa. Essa galera vendeu a ação, sim, das suas empresas no ano passado. Então o Valoration ficou esticado, e muita gente começou a ponderar aí os riscos, mas tudo isso por quê? Tem um conjunto de fatores. O segundo motivo também é o próprio aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? Eles estão com a maior inflação desde 1982, uma inflação de 7,9% acumulada. E isso fez com que o Serginho Groisman, né, como o Jeremy Opaulo, né, a gente sempre acaba comparando um e outro porque eles são muito parecidos, mas fez com que ele também elevasse a taxa de juros, então nessa super quarta que passou agora, era de 0,25% para 0,5%. Então a gente estava com uma taxa de 0,025% e agora a gente está com uma taxa de 0,25%, 0,5%. Então basicamente eles trouxeram esse aumento e já falaram que sim, podem ter mais seis aumentos ao longo desse ano de 2022, fazendo com que a gente chegue a uma taxa aproximada lá nos Estados Unidos de 1,75% a 2%. Para a gente parece muito pouco, porque nós temos uma taxa de juros aí de dois dígitos praticamente, mas para eles isso é sim uma taxa de juros relativamente alta, isso implica diretamente em muitas empresas lá, principalmente aquelas que são mais endividadas, mas a gente começa a ver um comportamento até parecido com o que a gente viu aqui também, né? Os investidores lá também começam a ponderar, poxa, uma taxa de juros um pouco mais alta, todo esse cenário instável de conflito, de inflação alta, etc. e tal, eles começam a avaliar o custo do capital. É melhor eu colocar num lugar um pouco mais seguro ou eu continuo nessas empresas de risco um pouco maior? E aí a gente começa a ver essa migração lá também, desse perfil de investidor, né? Que começa a ver esse prêmio um pouco maior, com um risco um pouco mais elevado, e faz então a sua migração de empresas de risco para talvez empresas de valor ou até mesmo títulos de renda fixa para aqueles que são mais conservadores. Agora, não somente isso, e aí eu quero entrar no terceiro ponto, que eu acho que nem todo mundo estava por dentro do que estava acontecendo por lá. O que aconteceu? Foi aprovado um imposto lá no estado de Washington que ele passou a incidir desde o dia 1º de janeiro agora de 2022 sobre o ganho de capital acima de 250 mil dólares. E essa alíquota é de 7%. E aí o que aconteceu? Quando isso foi aprovado no ano passado, foi meio que uma corrida dos bilionários e dos milionários lá da Bolsa de Valores norte-americana para fazer as suas vendas liquidar parte das suas ações antes que esse imposto passasse a valer. Porque, por exemplo, o Jeff Bezos, com as vendas que ele fez nessa matéria que eu compartilhei com vocês, ele falou ali que ele basicamente deixou de pagar impostos de aproximadamente 700 milhões de reais simplesmente por ter vendido as suas ações ali entre novembro e dezembro de 2021. Então, muitos grandes investidores acabaram acelerando as suas vendas ali no último trimestre de 2021 para tentar escapar um pouco desse imposto. E não somente isso. Uma coisa que a gente tem visto no governo do Biden é justamente a questão da taxação de grandes fortunas. Então, eles ainda estão levando isso em consideração, eles ainda estão discutindo isso, talvez ter ali uma alíquota extra de 5% para ganhos ali acima de 10 milhões de dólares. Então, tudo isso acaba fazendo com que os investidores comecem a repensar e pensar também numa estratégia de como talvez não cair nesses impostos. Porque se tem uma coisa que rico é, que bilionário é, ou pelo menos não é, é burro, né? Eles não são burros. Eles vão dar aí o seu jeitinho de talvez não ter que pagar todos esses impostos que estão sendo discutidos e alguns que já foram criados. Então, tudo isso foi com que esses próprios CEOs dessas companhias, como o Jeff Bezos, Elon Musk e tal, saíssem vendendo as próprias ações. E aí, isso também acaba desencadeando e acelerando um pouco mais a queda, porque também não são poucas ações, né? Então, basicamente, esse é o cenário que a gente acaba vendo para o setor de tecnologia. Eu acho que no curto prazo, enquanto a gente tiver inflação relativamente alta, um crescimento muito pequeno e uma taxa de juros mais elevada, o cenário, ele continua basicamente o mesmo para as empresas de tecnologia. Então, pensando, por exemplo, em 2022, até o final de 2022, que ainda existem muitas coisas para acontecer, principalmente aqui no Brasil, que nós temos eleições e tal. Não vejo grandes mudanças nesse cenário, mas para quem pensa para longo prazo, pensa para crescimento, muitas vezes em dois, três anos, se tem alguma perspectiva de que o cenário volte a melhorar, salvo se acontecer, né? Alguma coisa, enfim, muito extraordinária, mas aí eu volto aqui para trocar essa ideia com vocês. Mas para quem pensa para o longo prazo, eu nem acho que seja tanto motivo para se desesperar, para talvez quem tem empresas de tecnologia na carteira. E para quem não tem, eu acho que a gente tem uma janela bem interessante para algumas empresas aí para os próximos meses que algumas mesmo caindo, ainda estão caras, tá? Mas algumas empresas, elas estão ficando mais baratas e isso abre então uma janela de oportunidade para quem pensa no longo prazo e tem paciência aí para talvez ver novamente uma taxa de juros reduzindo porque os índices de inflação começaram a ser controlados, que a gente volte a ver um crescimento e essas empresas consigam ir junto aí com essa melhora que óbvio, no curto prazo não parece que a gente vai ver isso, tá? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria trazer do setor de tecnologia um pouquinho do que está acontecendo dessas perspectivas de empresas de tecnologia na carteira. Como eu falei para vocês, eu tenho a própria CSU, não me desfiz dela, continuo com ela na carteira até porque mesmo com a desvalorização dela, ainda assim a gente está com um ganho relativamente bom. Se você não viu esse vídeo, dá uma pesquisada aí. Claro, o vídeo tem acho que um pouquinho mais de dois anos, mas ainda assim a gente fez essa análise sobre o papel, mas eu não me desfiz das empresas que eu tenho dentro da minha carteira. Mas eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma empresa de tecnologia na carteira de vocês? Vocês estão amargando prejuízo? Vocês estão tranquilos esperando o longo prazo? Ou você não tem empresa de tecnologia e está aguardando aí, observando essa janela que talvez está se abrindo de oportunidade para colocar alguma dentro da carteira e pensar no longo prazo? escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Se você chegou até o final do vídeo e ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.